Ai que delícia, sem tensão, quem diz? Mario MP Me apaixonei no teu sorriso, preta não tô exagerando não Se é o próprio outro distintivo, de dona do meu coração e eu não Sem mais de nada tô ouvindo só o povo falar Olhos de gato dela, eu tiro o traidente do poço e já chamei pra dançar Fiz a proposta nega se eu te pegar, o meu beijo vai te dar Ai ai, ai ai, arrepio até no céu da boca, o meu beijo vai te dar Ai ai, a adrenalina vai te deixar louca, o meu beijo vai te dar Ai ai, ai ai, ai ai, arrepio até no céu da boca, o meu beijo vai te dar Ai ai, a adrenalina vai te deixar louca, vambora Me apaixonei no teu sorriso, preta não tô exagerando não Se é o próprio outro distintivo, de dona do meu coração Sem mais de nada tô ouvindo só o povo falar Olhos de gato dela, eu tiro o traidente do poço e já chamei pra dançar Fiz a proposta nega se eu te pegar, o meu beijo vai te dar Ai ai, ai ai, arrepio até no céu da boca, o meu beijo vai te dar Ai ai, a adrenalina vai te deixar louca, o meu beijo vai te dar Ai ai, ai ai, arrepio até no céu da boca, o meu beijo vai te dar Ai ai, ai ai, a adrenalina vai te deixar louca, sem tensão, ai que delícia No comando do balanço, glória e o MP, é tchau, meu beijo vai te dar Ai ai, ai ai, ai ai, ai ai, o meu beijo vai te dar A adrenalina vai te deixar louca Se eu te pegar